Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morumbi. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos. Muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Apita o árbitro e começa a partida. Arboleda. Reinaldo. Alves. Reinaldo. Reinaldo. Vai mandar a bola direto para o ataque. Fernando. Rossi. Juninho. Flávio. Fernando. Flávio. Passe para frente. Nino Paraíba. Botou para correr. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Ele mandou a bola para frente. E está armado o contra-ataque. Vem o passe. Lá vem a batida. E está armado. É teu gol. Um golaço. São chances de defesa. O fraco é aquele que entregou o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegar. Pé no gol. A bola. A bola. Tá. A bola. A bola. A bola. A bola. A bola. Já saiu o primeiro gol E ainda nem aquecia a garganta Flávio Bahia Dicionando bastante os laterais Tanto pra jogar lá na frente no ataque Como pra bloquear o avanço do aniversário Interessante Talvez seja uma tentativa de anular As jogadas lá na origem É fato, melhor do que tentar subir Pra cabecear, pra afastar o gol Melhor não deixar nem cruzar Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do tempo Tchê-tchê Fez o lançamento pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa Recebeu o passe Recebeu a bola sem marcação Reinaldo Passou por trás da defesa e recebeu a bola Jogou a bola lá pra frente Rodriguinho Partiram da defesa Para o Atablo Grande defesa do goleiro Ele mandou bem pro gol A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance Opa, que bateu pro gol Gol! Bola na rede! Corteio aberto Está saindo Um gol atrás do outro Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola pelo Pedro Deixando o jeitinho que queria E depois saiu pra trás Música Pela Network Pela 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 . Pela 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 Estamos agora com 2 a 0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 é um placar perigoso 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto Abriu o jogo pela ponta Olha o drible Agora ele procura o espaço Depois cruza Belo drible, enganou a marcação E a defesa afasta a bola Lá vem eles de novo Nino Paraíba Rossi Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário Pode ir com tudo, tá valendo Reinaldo Deixou para trás a defesa Alves Ele arriscou Defendeu bem o goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Deixou Rossi Final do primeiro tempo Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala Para ver um belo jogo como esse A vantagem é de quem tem 2x0 no primeiro tempo Vamos para o jogo Os times continuam os mesmos, nenhuma mudança no intervalo Inverteu o lado da jogada Rossi Reinaldo Vitor Bueno Alves Reinaldo Lançou para frente O goleirão mandou lá para frente A metida de bola pela direita Rossi Cruzamento por baixo Juanfran O São Paulo tem 2 gols de vantagem Recebeu a bola sem marcação É lateral Flávio Rossi Lançou para o companheiro Chegou no ataque E agora? Bola enfiada entre a marcação Recuperaram a bola e partiram para o ataque Correu bem Se ele tivesse chegado no gol seria um golaço Foi uma linda jogada Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás nem ele Só sei que deu tudo errado E a bola chegou nele Mandou por cima Fernando Rossi Nino Paraíba Aposito gol Que chance era para ter aproveitado O time que está perdendo por 2 gols de diferença Não pode perder uma chance como essa Vitor Bueno Tem os carrapatos que não desgrudam dele hoje Esse é um cara habilidoso, criativo Tem grande visão do jogo E não pode ter espaço não Já recebeu a bola Bahia Vive um momento de pouca criatividade na hora do último passo Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vira da defesa do aniversário E fazer um gol Juninho Inverteu o jogo lá para o outro lado Nino Paraíba Elber Rossi Desarmou o adversário E saiu com ela A batida Essa daí quase acertou o alvo Mas o gol não saiu E o juiz encerra o jogo O time demonstrou mais vontade o tempo todo E o resultado foi esse Mais uma vitória Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Bertin O futebol, Milton Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola Ganhou ponto final Pronto, falei Acabou o jogo E acabou também a nossa transmissão de hoje Gostaria de agradecer aqui ao Mauro Por ter ajudado tanto Muito boa noite E até a próxima vez Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer